Nós vamos corrigir a 244, as outras questões vocês só vão mandar a foto para a tia, cada um vai responder de acordo com a sua moradia. Na página 244, como ficou a numeração aí? 4, porque é uma casa com jardim, 2, porque é um prédio residencial, 3, porque são palafitas e 1, porque é uma casa de madeira. 2, pinte o quadro que informa para que serve uma moradia. A moradia serve para comércio? Não, né? Para a produção de automóveis? Também não. Para abrigo? Sim, você vai pintar esse quadradinho. Para a criação de animais? Também não. Até a próxima aulinha!